O motorista de um carro, esse motorista de 28 anos, ele morreu depois de uma batida contra um ônibus. O acidente foi registrado na BR-116 em Baporanga. Com o impacto da batida, a frente do automóvel ficou destruída e o Lucas vai repercutir esse acidente de Baporanga. Foi na C-16, né Lucas? A gente está novamente falando da C-16. É o Baporanga, eu pronunciei errado aqui? Foi um lapso. Boa tarde pra você, Lucas. E aí, Nico, boa tarde pra você, pra quem nos acompanha ligado no Balanço Geral e uma ótima semana. A vítima fatal deste acidente se trata de Robson Elias de Assis, homem de 28 anos que estava no veículo que bateu de frente com o ônibus. Nas imagens a gente consegue ver que o carro que o Robson estava ficou completamente destruído. Ele ficou preso às ferragens e infelizmente morreu no local do acidente. A perícia da polícia civil foi até o local e deu as informações de que o Robson teria saído da pista dele, entrado na contramão e batido de frente com o ônibus, de acordo com o levantamento da perícia da polícia civil. O motorista do ônibus, segundo a polícia também, tentou desviar para que não acontecesse o acidente, entrando no acostamento, mas infelizmente não foi possível. O motorista do ônibus foi socorrido pela equipe de resgate da Eco Rio Minas, que administra, tem a concessão na rodovia e foi levado ali para o hospital. No ônibus tinha nove passageiros. A aviação responsável pelo veículo enviou um novo veículo, um novo ônibus, para dar continuidade à viagem dos passageiros. Volto com você, Nico. É, é 116, é 458, é 418, é 259, é 381, é que é mais? Tudo que é 381, 116, 458, 418, sempre estou falando aqui dessas rodovias, né? 259, perímetro federal ou perímetro estadual de concessão, é impressionante. É impressionante. O que é que está acontecendo, hein, gente? E meu irmão trabalha na estrada, rapaz. Todo dia ele está aí viajando, dá uma tristeza. Obrigado, viu, Lucas?